Além dos ferimentos físicos, o desabamento da estrutura de uma rampa durante o Festival Happy Mix, no dia 9 de julho de 2023, deixou sequelas emocionais e psicológicas nas vítimas do incidente. Eu sou Augusto Araújo, da redação do Portal 6 aqui em Goiânia, e neste vídeo vou falar um pouco mais sobre os relatos que colhi com algumas das pessoas que se machucaram durante o evento. Dentre as pessoas que tiveram a vida mudada desde o fatídico episódio, está o estudante de Relações Públicas da Universidade Federal de Goiás, Pedro Marcondes, de apenas 20 anos. Em nossa conversa, o jovem apontou que vem sofrendo muito com ansiedade desde o ocorrido e teve dificuldades para dormir nos primeiros dias. Ele relata que quando fechava os olhos, parecia que a imagem ficava passando em looping na cabeça dele, em que ele estava caindo ao chão. O universitário afirmou que, ao perceber que estava caindo, chegou a pensar que aqueles milésimos de segundo poderiam ser os últimos momentos da vida dele. Pedro destacou que está recebendo auxílio psicológico, com um profissional contratado pela organização do evento, o que vem ajudando nesse processo até voltar à normalidade. No entanto, o estudante apontou que desenvolveu algumas fobias após o incidente. Isso porque ele é participante de um projeto de extensão da UFG, que faz coberturas esportivas para a rádio universitária. Só que o jovem indicou que teve dificuldades ao retomar as atividades no estádio para a disciplina. Ver o movimento de muitas pessoas acabou fazendo com que o jovem tivesse uma crise de ansiedade muito grande. Já para Letícia Oliveira, autônoma de 23 anos, o principal sentimento é de revolta com todo o ocorrido. Isso se agrava ainda mais após a perícia da Polícia Civil apontar que houve uma montagem inadequada da estrutura da rampa que desabou. No dia 27 de julho, data em que saiu o resultado da perícia, a jovem postou um vídeo nas redes sociais, indignada. Ela apontou Em entrevista, ela afirmou estar extremamente abalada e não consegue nem sequer assistir filmes mais gráficos sem se lembrar do acidente e ter uma crise de ansiedade. Ela disse também que não consegue olhar as fotos e vídeos que gravou do evento. Ela sonha com o acidente, escuta os gritos e, com isso, sente uma raiva, uma revolta constante. Durante o ocorrido, Letícia teve uma grave lesão na coluna e precisou fazer uma cirurgia de implantação de pinos para conseguir manter o torso erguido. Além disso, ela ainda precisa do auxílio de um andador e cadeira de rodas para poder se locomover dentro de casa ou em consultas no médico. No entanto, a jovem revela que levantar da cama e até mesmo ir no banheiro dá medo, porque ela fica com o temor constante de cair. Por fim, a trabalhadora autônoma afirma que sair de casa já é uma luta, visto que, infelizmente, precisa passar por uma rampa para se deslocar. Para mais vídeos e conteúdos como este, entre em nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Portal 6. Até a próxima!